Quero ir para o altinho O meu amor, Deus adora, mais alguém que agradecer O meu amor, Deus adora, mais alguém que adora Para mais alguém, se ele ama a mim sozinho, Deus adora Para mais alguém, se ele ama a mim sozinho, Deus adora Não vejo bem, quero ir para o altinho, Deus adora Não vejo bem, quero ir para o altinho E algum dia entrei de sede, fui a beber ao teu monte E algum dia entrei de sede e ir a beber ao teu monte E agora, passo de roda, vou beber a outra ponte E agora, passo de roda, vou beber a outra ponte Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem E quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem E ao meu amor, Deus adora, mais alguém que adora Para mais alguém, se ele ama a mim sozinho, Deus adora Para mais alguém, se ele ama a mim sozinho, Deus adora Não ref dizer para o quietinho do mundo Não ref dizer para o quietinho do mundo Não ref dizer para o quietinho do mundo